A Dona Garajal veio afofando a gente, umas duas semanas mais ou menos, tem um negócio bom vindo aí, né, tipo, tem um, eu não sei o que, mas tem um negócio bom vindo aí pra nós. Está pra acontecer um negócio bom com o departamento da música, assim, assim, assado, mas não falava o que era, né? Não. Aí até que agora ela conta que a gente vai gravar um disco da Comunhão Cristã Abba, e esse disco contém 12 faixas, e são 12 faixas de autoria nossa. Aí eu perguntei pra Cátia, é, e as músicas, quais são? Aí a Cátia respondeu... Não tem ainda. E, cara, é isso aí, meu. Então agora a gente, a gente está indo pra agenda, retiro de agenda, com essa novidade na mão, e pra daqui três meses entrar em estúdio e gravar 12 músicas que a gente ainda não tem. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meu irmão. O Romulo me manda uma, me manda um WhatsApp com uma Bíblia resumida. e fala, faz música de sua mãe. Agora é hora. Agora é hora. Música nova? Tá embaçado. Ele fez um texto enorme, ele resumiu a Bíblia, ela fez um negócio lá. O texto é muito bonito, mas fazer um negócio virar música não é, não tá. Então, ó. Em janeiro a gente não tinha nenhuma música. Você resume o resumo e você ora e gera a música. Entendi. E vai sair. A gente não tinha nada, agora a gente tem até uma meia dúzia. Música Bom, isso que a gente tá fazendo aqui hoje é uma parte da criação. O Vitor tá criando algumas linhas de instrumentos virtuais pra compor uma música que o Ângelo trouxe. E daí a gente tá criando uma parte instrumental, procurando alguns timbres que combinem com a música que caracterizem a música do jeito que a gente espera do jeito que ele espera também. Aí essa é uma parte da criação que a gente quebra um pouco a cabeça aí pra achar o som certo a linha certa a melodia certa todas essas coisas. Mas voltando do retiro eu escrevi creio que umas quatro, cinco músicas mas teve uma música que eu tava em casa sentei na mesa lá sozinho e a melodia começou a vir começou a fluir e eu comecei a cantar ou lá essa música e aí eu corri lá na sala no rack lá peguei um caderno uma caneta e comecei a escrever a música porque a letra já começou a vir e eu não queria perder aquilo e de repente foi assim algo de vinte minutos veio letra veio melodia veio o coro as repetições as estrofes e eu já peguei o violão peguei o celular e gravei a música e foi algo incrível assim porque as outras músicas que eu fiz foi muito pensado pesquisado fazia melodia não ficava legal fazia de novo e a música saiu mas essa foi algo especial assim que foi muito rápido eu acho que meia hora eu tava com a música com letra tudo montado a melodia os acordes a ideia dos becks aonde entra a coral quase que todo o arranjo da música assim e aí eu gravei no meu celular e no dia seguinte não vi a hora de chegar aqui na aba pra mostrar pra Kátia pra Bruna pro Vitor e foi algo bem especial porque a hora que eu coloquei ali o celular pra eles ouvirem todos gostaram demais da música assim eu acho que ele significa uma mudança de tempo alguma coisa virando pra igreja pro ministério de música aonde nós vamos nós temos recebido muitas palavras assim de que o tempo tá mudando pra igreja de que chegou a hora da comunhão de sábado ser conhecida na cidade no Brasil e eu acredito que no mundo e eu também acredito que o CD é um meio pra isso acontecer já que as músicas serão todas nossas autoral da igreja dos nossos membros como integrante do departamento aqui então eu acredito que ele coopera pra essa mudança de tempo pra esse acontecimento de sair além das paredes aqui além das pessoas que já vêm aqui e aí Obrigado.